Nós tínhamos um sonho, contribuir com o desenvolvimento e a evolução do ser humano, formando um país melhor, mais ético, mais virtuoso. Mundo onde as pessoas têm a oportunidade e o direito à felicidade e a alcançar a máxima potência humana. Da soma do sonho e da indignação, nasceu a contribuição para a criação da solução. A SB Coaching Social tem como propósito promover florescimento nos principais jardins da vida, como lares, escolas, empresas e a sociedade, por meio dos jardineiros ou os agentes de evolução, que são os pais, educadores, líderes e governantes. Para plantar e cultivar essas sementes, foi criado o projeto SEMEAR, programa que guia as atividades da SB Coaching Social, cujo propósito é estimular e fomentar o florescimento em três áreas, social, educacional e corporativo. O projeto SEMEAR contribui com empresas, escolas, instituições que desejam aumentar o florescimento humano, fortalecer as forças de caráter e as virtudes, aumentar o engajamento, os resultados e a felicidade dos seus alunos, clientes ou colaboradores. A SB Coaching Social é a realização de um grande sonho. A partir desse momento, nós estamos nos caracterizando, diante do nosso grupo, também com uma unidade que busca entrar num empreendedorismo social. A nossa filosofia é muito simples, ao invés de contribuir com as pessoas de forma direta, nós buscamos contribuir com as organizações sociais que contribuem com as pessoas da nossa sociedade. É uma grande honra participar do projeto SEMEAR aqui no Hospital do Graac. O meu propósito de vida é destravar o potencial humano. E quando você faz isso, vinculado a uma instituição que se dedica à causa da cura do câncer infantil em crianças, isso não tem preço. Participar do projeto SEMEAR, ele proporciona tanto para a equipe do Graac quanto para o projeto, uma troca de informações e um crescimento muito grande. E eu posso te dizer que toda a equipe está muito feliz em participar do projeto e em poder florescer sementes na sociedade. A SB Coaching Social recebe de braços abertos coaches, colaboradores, gerentes de projeto, desenvolvedores e demais voluntários dispostos a realizar atividades sociais e humanitárias embasadas pela prática do coaching e da psicologia positiva. São bem-vindos também sponsors de escolas e instituições, apoiadores, filantropos, patrocinadores, que desejam construir conosco este sonho de um país melhor, mais ético e mais virtuoso. É a SB Coaching Social! Uma bomba, 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 uma bomba! Uma bomba, uma bomba, uma bomba! Uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba! Uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba!